Qual é o cenário para o mercado de panificação e suas oportunidades para 2021? É o que você vai descobrir no Food Connection de hoje. Olha aí mais um Food Connection começando o programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues, estou aqui toda semana trazendo muita informação ao lado de importantes especialistas desse mercado. Quer ficar por dentro de tudo isso? Então se inscreve no nosso canal e ativa as notificações que toda semana eu estou por aqui, hein? Você também pode rever os nossos episódios aqui no nosso canal ou então nas principais plataformas de podcast. Quer também ficar por dentro de mais informações, baixar materiais para download, ter acesso a muito mais? Vai lá na nossa plataforma de conteúdo foodconnection.com.br e estou te esperando por lá também. Hoje, dia 16 de outubro, no Dia Mundial do Pão, a gente vai falar sobre esse mercado de panificação que vem se reinventando nesse 2020 tão desafiador para todo o mercado alimentício. E para entender um pouquinho como que tem sido essa evolução durante esse 2020 tão difícil, eu conversei com o Rogério Chimura, que é chefe padeiro e idealizador do Levã Escola de Panificação, um grande parceiro da Fispal Food Service, que contou um pouquinho como que está sendo esse ano e também trouxe algumas tendências que todo panificador deve ficar de olho. Vamos conferir essa entrevista? 2020 tem sido uma montanha russa de desafios e oportunidades para todos os mercados e eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que está sendo para o mercado de panificação. Bom, eu quero agradecer muito o convite do pessoal da Fispal Food Service, do canal Food Connection. O mercado da panificação teve que se reinventar, como todos os setores, como todas as empresas do Brasil inteiro, não só do Brasil, mas também do mundo inteiro. Com essa nova realidade do que foi a pandemia, o que está acontecendo ainda, né? Porque ainda a gente está nesse período ainda de quarentena, mas já estamos em outra faixa, então já começou a abertura do mercado. A padaria sofreu muito nesse período, principalmente as padarias grandes. As padarias menores não sofreram tanto, sofreram, mas não como as maiores, porque no serviço das padarias maiores tem almoço, tem refeições, tem lanche da tarde, tem a sopa da noite, tem o happy hour, então essas padarias sofreram mais do que as menores. E as menores aqui vende pães, vende pães, laticínios, é frio, tem uma copa pequena, mas elas sobreviveram, né? As padarias grandes também sobreviveram nesse período, mas o que a gente vê é que o crescimento, o panificador foi muito rápido, uma resposta muito rápida, porque ele teve que se reinventar nesse período, né? Uma plataforma que eles não utilizavam era o que usava, mas muito pouco era o delivery, né? A entrega, e mudou um pouco esse conceito na panificação. A gente tem visto justamente isso, né? Como que o mercado de alimentação como um todo tem inovado, tem trazido a tecnologia, novos conceitos, né? E é muito bacana a gente perceber isso. Além dessa parte do delivery, quais são os outros desafios que esse mercado tem enfrentado e ainda tem a enfrentar, Shmoura? O panificador teve que mudar muitas coisas nesse meio tempo, porque o cliente ia 17 vezes por mês na padaria. Com a pandemia, 4, 5 vezes por mês. E são dados que a gente tem pelo sindicato, pela BIP, pelo Santa Fã, porque é muito importante esses dados para ver como é que é a reação do público para o mercado da panificação. Foi um dos únicos profissionais, ou uma das únicas entrevistas que não pararam na pandemia. Está certo que teve uma diminuição de tanto de colaboradores como também de clientes. Então, influenciou diretamente no negócio panificador, né? No negócio de panificação da padaria. E com o aumento, nesse período que diminuiu a quantidade de pessoas que frequentavam a padaria, em contrapartida, aumentou o tipo de médio. Porque ao invés do cliente comprar o pão para o dia, já estava comprando para 4, 5, 6 dias. Então, o tipo de médio aumentou. A quantidade de clientes visitando a padaria diminuiu. Mas o panificador teve que pensar muito rápido e dizer como é que eu trabalho com um produto desse. Então, a escola foi muito solicitada nesse período para ter esse shelf life maior, para ajudar esses panificadores. Tanto nós, da Alevão Escola de Panificação, como outros instituições ou o próprio sindicato, que também tem uma escola, também foi falado sobre essa tecnologia que está tendo na panificação, né? Então, foi muito importante isso, porque a gente consegue alongar. E o delivery não é moda, não. O veio vai ficar e hoje vai ser uma ferramenta de venda para a panificação. Olha que bacana, né? Ou seja, a capacitação do profissional, ela é importante em todas as etapas, nesse momento ainda mais, né? Queria saber quais dicas que você daria para o setor de panificação, o panificador que está assistindo o nosso episódio agora, para que ele dê aí uma guinada ainda maior nesse finalzinho de 2020 e já pensando em 2021. O que a gente sempre fala aqui na escola, que conhecimento é o bem adquirido que ninguém pode tirar de você. Então, continue estudando. Eu continuo estudando. Eu vou atrás de informações que a gente não sabe. Então, a dica que eu dou para o panificador é que ele tem que arregaçar a manga e não olhar para trás, não olhar para frente. Entendeu? Com todos os cuidados, com todo o protocolo de saúde que o panificador, que a empresa, a padaria, faz, porque quer ter a segurança, tanto para os colaboradores como para os clientes. Então, tem álcool gel, todos os funcionários, colaboradores estão trabalhando de máscara, friseira, tem álcool gel espalhado pela padaria inteira, para o cliente se sentir seguro. E a gente já viu muito, eu já vi muitas padarias, o cardápio não existe mais, é tudo por telefone. Então, você clica ali no código, já abre automaticamente o cardápio no celular. Isso, se você for contar janeiro, fevereiro desse ano, não existia. Existia o cardápio escrito mesmo na panificadora. Para finalizar aqui o nosso bate-papo, Shimura, queria que você trouxesse algumas tendências aí para o pessoal ficar de olho. Tendências no mercado de 2021 para a panificação. A escola, a levantação de panificação, já passaram mais de 8.500 alunos nesse período, desde que nós abrimos a escola em 2013. 2020 foi um ano de muita aprendizagem, aprendizagem, e onde a gente aprendeu com o que nunca nós imaginávamos, separar todo o mercado do mundo inteiro. Novidades para o setor, vai abrir muito leque para 2021, principalmente da parte de entrega, do delivery. Porque eu já estou vendo embalagens que a gente nunca imaginou estar chegando aqui no Brasil. As pessoas reinventando para ter mais comodidade para o setor, tanto da padaria, mas também dos mercados públicos. Então, essas tendências para panificação são muito pão embalado, muito produto de saudabilidade. Os produtos com fermentação natural, o clean label, que são as embalagens limpas, não ter alguns produtos modificados pela indústria. eu sei que a gente dá um tiro no pé, porque quando você quer ter um shelf life maior, você precisa trabalhar com certas enzimas, mas nessa atual realidade, a gente vai ter que usar alguns tipos de enzimas para dar um shelf life maior. Então, essa é a tendência de produtos de saudabilidade, com fermentação natural. O delivery é muito importante. Não só, ah, vou entregar só cinco pãezinhos. Não, esses cinco pãezinhos, desse cliente, amanhã pode virar uma encomenda, uma baguete recheada, um candústio de metro, de um bolo recheado. Então, o empresário tem que ver para frente, nunca vai para trás, e nem para os lados. Sempre para frente. Está aí o recado do Shimura para o pessoal de panificação. Bom, já que ele falou da Fispal Food Service, eu já vou aproveitar e te fazer um convite. De 9 a 13 de novembro, a gente vai ter a nossa semana digital o Fispal Food Service. Vai ser um evento com uma grade exclusiva de conteúdo com webinars, oportunidades para gerar negócio, para você aí que está precisando otimizar o seu bar, o seu restaurante. É uma oportunidade única para você já se preparar para esse finalzinho de 2020 e dar um salto para um 2021 muito mais próspero. Aqui no Food Connection, a gente também vai ter uma grade exclusiva com materiais exclusivos para download, para te ajudar aí nesse negócio. Se você tem um bar, uma cafeteria, um restaurante, uma pizzaria, uma padaria, o conteúdo vai ter aqui para você. Então, fica ligado. De 9 a 13 de novembro, entra no nosso site fispalfoodservice.com.br, já faz a sua inscrição, a inscrição é gratuita e em breve a gente vai ter mais novidades de toda essa programação para você. Fica ligado, hein? Então, para continuar aqui o nosso programa para falar mais sobre o mercado de panificação, eu queria compartilhar com vocês a entrevista que eu tive, esse bate-papo que eu tive com a Jaqueline Almeida, ela é coordenadora pedagógica do Instituto Gourmet e ela também falou sobre a presença da tecnologia, essa evolução que o mercado de panificação passou ao longo desses anos e em 2020 principalmente e trouxe também algumas tendências, como que tem sido essa evolução para esse mercado. Vamos conferir. Essa evolução do setor de panificação está fazendo com que ele busque por mais profissionalização? Sim, na verdade, de 2000, Ana, o boom da panificação ela aconteceu a partir do ano 2000. No Brasil, a gente ainda tinha, ainda temos um preconceito muito grande quanto a padarias, o contrário da Europa, o pão na Europa é um alimento sagrado, é um alimento de primeira necessidade, não é uma refeição que não entre pão. Então, assim, nós ainda temos como um alimento pobre o pão, né? Então, assim, ele está em segunda plataforma ou ele está para lanche, ele nunca é pensado como um alimento direto, principal, na composição de um jantar, na composição de um menu. Então, assim, de 2000 para cá, começou um trabalho, uma mudança quanto a essa concepção do que é a padaria, de como a panificação entra nos nossos lares e como ela deve entrar também na nossa estrutura alimentar. Então, nessa evolução, até chegar mais ou menos 2011, no máximo 2014, foi quando realmente nós começamos a adquirir uma tendência muito grande europeia e aí entramos no processo de abrir o Langeviz, principalmente Rio e São Paulo, as grandes cidades, né? Que tinha, que tem um público muito amplo para isso. Então, ela começou a pensar no pão como realmente um alimento agregador e muitas vezes um alimento de luxo. Quando começamos a, de fato, a fazer uma outra panificação, se não a básica do pão francês que a gente costuma comer, né? Ou o pão sovado, que é o pão que leva açúcar, ou o pão de sal, que é, no caso, o pão francês. Então, nós começamos a receber muito mais o pão no estilo europeu, que são pão com comassas mais sólidas, são pãos com a durabilidade muito maior e que são mais naturais. Começaram a pensar num processo da naturalização da fermentação, da naturalização dos processos de criação daquele alimento. E aí, a partir daí, realmente ficou difícil para aquele padeiro, que era o padeiro que aprendia por execução, que a maior parte estava ali, que vinha o outro, o pai, que era o padeiro, aí ele aprendia e deixou de ser uma estrutura familiar para começar realmente virar um negócio e desse negócio partiu-se, eu tenho necessidade de ter profissionais e esses profissionais precisam entender. E para entender, eu precisava estudar a panificação internacional porque, afinal de contas, desde a crescente fértil, nós temos receitas quanto ao pão, né? Desde que o trigo é trigo, nós temos essas receitas. Então, eu precisei entender muito mais sobre a questão das tecnologias oferecidas na Europa, né? que hoje, por incrível que pareça, a panificação mais premiada do mundo é alemã, né? Então, imagina, por quê? Porque eles buscam, hoje eles estão buscando uma cepa do trigo muito mais, assim, apesar, evoluída num aspecto retornando ao passado. Então, eles conseguiram cepas exatamente que eram desse período da crescente fértil, aonde o trigo tem um processo muito mais interessante nessa questão do natural e, automaticamente, entrou, saiu da concepção do consumidor de que pão não é um alimento saudável. Então, as pessoas sempre cortavam quando iam emagrecer o quê? O pão, né? Eu estou numa dieta tal, o que eu vou cortar? o pão. Então, assim, quando você pensa no aspecto de saudável, você vê pela estrutura corpórea dos europeus que comem pão, quer dizer, o consumo de pão na Europa, na Itália e na França, que eu posso dizer que são os dois países que têm um histórico muito grande quanto a isso, o estudo corpóreo e físico das pessoas, elas não são obesas e elas comem pão o tempo inteiro. Então, assim, essa formalização de que a padaria é um negócio de arte começou a exigir que tenhamos profissionais que saibam arte e daí precisou que ele tivesse realmente uma qualificação para executar isso. queria que você me contasse um pouquinho do que tem se inovado na questão da tecnologia trazendo para esse setor. Então, hoje, mais do que nunca, principalmente, a questão da tecnologia do resfriamento. nós temos, para garantir a qualidade e a segurança desse alimento, a gente precisa para esse processo de choque térmico para que haja uma qualidade no produto, principalmente o pão que precisa de uma crocância e ele precisa de a umidade correta para isso eu tenho que fazer esse processo de congelamento correto. Então, essa questão da tecnologia de temperatura, o abatedor de temperatura, realmente foi crescendo num período muito grande e isso traz a capacidade da gente ter um profissional que pode ter folga. Antigamente, o nosso padeiro não tinha folga nunca, sabe? Ele trabalhava de domingo a domingo, ele obrigatoriamente tinha que estar às duas e meia da manhã para a fornada. Hoje, a tecnologia já traz a possibilidade inclusive da equipe trabalhar em momentos que sejam viáveis e isso diminui os custos e isso para nós consumidores traz uma tendência de que a gente possa consumir com melhor qualidade muito mais e ter custos viáveis, quer dizer, valores viáveis para a gente. Então, na maior parte das vezes uma padaria dessa ela tinha que ter três equipes porque o meu padeiro não trabalhava num horário comum ele chegava às duas e meia da manhã para poder às seis ter a primeira fornada e ali por diante. assim, às vezes as pessoas associam muito a tecnologia a retirar a qualidade do produto. Pelo contrário, isso não significa que eu ter que tecnologia vai fazer com que o pão deixe ser natural. por exemplo, as misturadoras. Uma boa misturadora faz com que você trabalhe muito melhor a estrutura do trigo, você consiga que os levedos tenham uma capacidade maior. Então, a questão da extração dos próprios, dos fermentos, quando eu vou trabalhar o fermento natural e não dá para eu estar sempre com o processo dessa massa crescer pela sua própria estrutura molecular. Eu preciso, muitas vezes, de um fermento para trabalhar, principalmente quando eu estou com uma panificadora que tem um volume X. Então, a tecnologia nesse fermento biológico sabe o controle e trazer o melhor fermento biológico para poder trabalhar. E a questão do trigo, realmente muitos estudos quanto ao trigo, a questão, a tecnologia está nisso, a ser um trigo preservado, a ser um trigo sem estar envolvendo nenhum tipo de veneno para a manutenção dele. Então, hoje mais do que nunca, há essa questão do tempo da terra, o crescer no tempo certo, ele foi plantado, ele vai crescer, e isso tudo envolve a tecnologia. A questão da farinha 00, como é que eu estou fazendo essa extração, qual o refinamento dessa farinha. na verdade, a gastronomia é uma arte tão complexa, tão extrema de valores e de cultura, e não pode faltar a tecnologia. Nós tivemos que, no decorrer dos séculos, evoluir tanto quanto, inclusive pelas questões de segurança alimentar. Então, hoje mais do que nunca, na panificação, a tecnologia, ela vem não só para a segurança alimentar, como também para tendências que eu possa ter garantia de um tempo de vida maior no meu produto e levar o melhor produto para o meu cliente. E é claro que eu não poderia deixar de finalizar o nosso programa com um giro Food Connection. Lili, traz as novidades para a gente. Olá, galera do Food Connection, tudo bem? E nessa semana nós tivemos um feriado que foi o dia das crianças e a Vigor fez o lançamento de uma plataforma com vídeos de brincadeiras, fábrica de ideias, atividades no estilo Faça Você Mesmo que podem ser utilizadas em embalagens dos produtos e brincando com a Vigor tem uma parceria com a Bolo Fofos. Aproveitando o clima de gostosuras e travessuras o Leite Fermentado da Vigor ganhou uma nova cara uma edição limitada temática com 12 personagens monstruosos. E para homenagear os entregadores de delivery que vem se expondo nesses tempos de pandemia olha que legal a Zona Norte de São Paulo ganhou uma arte que homenageia todos esses trabalhadores empenhados na entrega de alimentos. Quem assina essa obra de arte é o artista Apolo Torres. E depois de vários meses de isolamento social está acontecendo a reabertura de alguns estabelecimentos e como muitas pessoas estão com saudade dos amigos de tomar uma cerveja gelada a cervejaria Boêmia lançou a Voltaria Boêmia com parceria com o aplicativo It que irá bancar a primeira garrafa de Boêmia basta baixar o aplicativo e criar uma conta. O resgate da cerveja não tem nada limite assim os consumidores poderão escolher o momento de se sentir seguro para sair de casa e matar essa saudade. E a startup MUI uma rede colombiana com 50 restaurantes espalhados entre a Colômbia e o México começará a funcionar no Brasil nesse mês de outubro e quer ser o fast food do prato de feito do PF A primeira cozinha do país será no centro de São Paulo e será vendido via delivery por 15 reais. E hoje o nosso giro Food Connection chega ao fim mas não se esqueça de seguir as nossas feiras nas redes sociais e mostrar a sua participação nos marcando também dá para você seguir o nosso canal de conteúdo que é o foodconnection.com.br É com você Ana Eu já estou seguindo todas as nossas feiras nas redes sociais eu espero que você também esteja fazendo mesmo para ficar ligado em todas as nossas novidades Bom, antes de terminar o nosso episódio queria deixar aqui uma sugestão para você baixar esse ebook gratuitamente está aqui o link na descrição do nosso vídeo com algumas dicas para você aumentar o faturamento da sua padaria está bem bacana esse material Nosso programa vai ficando por aqui então já dá um like nesse vídeo compartilha com seus contatos e semana que vem eu volto com muito mais novidades até logo e aí vamos lá Legenda Adriana Zanotto